Senhor Presidente, colegas vereadores, vereadoras, população que nos acompanham aqui na casa, como também a todos que estão aí nas redes sociais, pela Rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, e todos os canais de Youtube e Facebook, o nosso muito bom dia, a nossa gratidão pela audiência de cada um. Quero de início, Senhor Presidente, fazer uma justa homenagem a Homero Mota, que faleceu há sete dias, dizer aqui do grande São Bento, que era o Homero, uma pessoa que, amado por sua família, mas pelo povo de São Bento do Una, que trazia de fato, com mais veracidade, com mais visibilidade, a essência de Zé Mota, de Dona Nilda, dessa família que é tão querida, dessa família que é sinônimo de bondade, de presteza, de humildade, de pessoas de bem em nossa sociedade. Uma pessoa sempre me dizia assim, ninguém tem o que falar da família de Zé Mota, ninguém tem um defeito a colocar na família de Zé Mota. E a figura de Homero representava muito bem tudo isso, e eu quero aqui prestar essa homenagem a Homero, colocar os nossos sentimentos a toda a sua família lutada, e a todo o povo de São Bento do Una. Homero continuará sendo luz, sendo alegria, sendo exemplo de generosidade, a pessoa de um dos corações mais puros que o povo de São Bento já conheceu. Eu dizia na minha postagem, imagine se todo mundo tivesse o coração semelhante ao coração de Homero. Não se conhecia maldade no mundo, porque Homero era bondade, era generosidade, era sorriso aberto, era acolhimento. Então a minha homenagem à família Valença Mota, aos filhos de Zé Mota, e a todos que estão venciando essa dor tão grande pela perda de Homero Mota. Descanse em paz, Homero, você foi luz na nossa cidade, no nosso município, você será sempre lembrado. Deus lhe dê uma boa morada, que eu tenho certeza que o céu lhe recebeu com muita alegria. Quero também, senhor presidente, parabenizar a todos os nossos aniversários, de modo muito especial, o seu pequeno, que amanhã se celebra seus 98 anos de vida. Desejar seu pequeno, muita saúde, que ele continue tendo esse amor e esse cuidado da sua família para viver por muitos anos. E desejar também os nossos parabéns ao secretário André Valença, e em seu nome, parabenizar a todos aqui que colocamos vossa congratulação pela passagem do aniversário. Mas, senhor presidente, estamos muito felizes por tantas coisas boas que a gente tem venciado, no nosso município. Amanhã começará mais asfalto para a nossa cidade, e sendo aqui pela Rua da Alegria, uma rua que praticamente, acho que 80%, na última eleição, declarou-se com o sentimento de mudança. E agora, graças a Deus, vai chegar algo que as pessoas, de fato, vão ver e vão reconhecer que a Rua da Alegria, até que enfim, foi lembrada em algum benefício da nossa comunidade. Oito anos que se passaram na outra gestão, a gente não tinha visto a Rua da Alegria ter sido lembrada. E agora será a primeira rua asfaltada nesse novo acontecimento de asfalto. A gente vivenciou ali a inauguração do INSS, que foi uma grande alegria, também grande obra que Fernando Ferro conseguiu na época com o Padre Aldo. E a gente via aquela Rua da Alegria necessitando de tantas coisas. Depois veio o CREAS ali para a Rua da Alegria, e depois disso a gente viu só as ruas, sem ter o brilhantismo que elas precisavam ter. E agora vai ser asfaltada, receber luz de LED, e a gente está muito feliz pela Rua da Alegria e pelas demais ruas do nosso município, que também receberão esse asfalto, que traz desenvolvimento para o nosso município. E quero dizer, senhor presidente, que a gente, além do asfalto, a gente quer também aqui celebrar a inauguração da escola Antônio Cadete, lá no Sítio Poeira. Eu fui um dos vereadores que fiz parte da equipe de transição do governo, e quando a gente chegou na escola, a escola não tinha condições de funcionamento, nem para iniciar o ano letivo. E a gente viu como foi que aquela escola foi entregue à nova gestão do prefeito Alexandre Batisté, que agora em dois anos e nove meses está entregando uma nova escola, sendo ampliada e totalmente reformada para o povo daquela região da Empoeira, Sudré, Tatu. E a gente está muito feliz por isso. No próximo dia 6 será essa grande inauguração. Quero também, senhor presidente, aqui dizer da nossa alegria pela Casa do Acolhimento, Judite Medeiros, lá no Casarão Almas Benditas. Um trabalho que aconteceu em São Bento do Una, e que agora está sendo ampliado, melhorado, e está sendo oferecido melhores condições para que as pessoas possam ali ter aquilo que não pode ter em casa, que sua família não pode oferecer de forma particular, o acompanhamento com psicopedagoga, com fonaudiólogo, com aqueles profissionais de fisioterapia, com o apoio necessário para que as crianças possam desenvolver suas potencialidades. Então, é um espaço que está atendendo, que vai atender, em média, 500 crianças por semana. Foi com muito cuidado, com muito zelo, que a primeira-dama do nosso município, Iumbatita, encabeçou aquela amplitude, aquele melhoramento. E a gente está feliz, porque foi inaugurado, a gente viu as famílias felizes. E o melhor de tudo é que as crianças, com necessidades especiais, vão ter um espaço melhor, vão ter cuidadas bem melhor. E eu convido a todas as sociedades são-bentenses que possam visitar esse espaço, que possam ver a importância que tem esse espaço para São Bento do UNAM. E ver que, de fato, o governo está chegando e está melhorando aquilo que deu certo, fazendo com que as coisas aconteçam de forma melhor, para levar qualidade de vida para quem mais precisa. É mais uma obra do governo Alexandre Batisté, assim como a Casa de Apoio em Recife, essa é mais uma obra para levar qualidade de vida para quem mais precisa. de fato, para aqueles que mais precisam. Então, a gente está muito feliz por essa nova inauguração e ampliação da Casa de Apoio Judito Medeiros. Quero falar também, Sr. Presidente, da questão da Compesa, que a gente tem vivenciado aí grande falta de água em vários bairros, principalmente ali aquele setor do Alto Santiago, onde a gente, ontem, pôde acompanhar o trabalho da Compesa, que fez ali a reforma do cano que tinha estourado, onde será construída a creche do setor Alto Santiago. Ontem foi feito todo o serviço necessário pela Compesa. Acredito que até o final da semana, começo da próxima semana, o bairro Alto Santiago estará recebendo água novamente. Mas um serviço que demorou muito para acontecer e que prejudicou muito as pessoas daquele setor ali do Alto Santiago, da HVN, de 30 de abril, que ficaram por muita falta de manutenção desse cano que foi estourado. Então, espero que a Compesa se atente melhor a essas questões, melhor os calçamentos que ela vem estourando no nosso município, porque a gente tem visto aí, principalmente naquela rua do prédio do padre, o tempo que faz que as pessoas ali estão passando grande transtorno por falta de manutenção da Compesa. É muito fácil você chegar a estourar o calçamento e depois fazer de qualquer forma. Então, que a Compesa também se atente a essas questões porque a gente também vai estar aqui de olho cobrando essas melhorias. E quero, senhor presidente, para finalizar, que eu vou discutir no nosso voto de aplauso, parabenizar as unidades básicas de saúde do nosso município. Nós estamos agora com 100% de cobertura do programa Mais Médicos e estamos agora com o índice do Previm Brasil em primeiro lugar na Quarta Géres e em nono lugar no estado de Pernambuco com o município que está atendendo todas as metas do programa Previm Brasil. Esse Previm Brasil, vereador Pezinho, só para critério de informação, ele chegou em São Bento desde o ano 2019, com o incentivo do Previm Brasil para as unidades básicas de saúde. E a gestão passada nunca rateou o Previm Brasil com as equipes dos esportes de saúde. Na gestão do prefeito Alexandre Bateté, no ano 2021, no primeiro ano da gestão do prefeito Alexandre Bateté, as equipes dos esportes de saúde e os nossos agentes de saúde começaram a receber o incentivo do Previm Brasil. Então, são melhorias, sim, e que fazem com que o nosso município hoje esteja aí na saúde primária, ofertando melhores serviços e fazendo com que a população tenha um melhor acompanhamento nos seus esportes de saúde. Então, a gente está feliz, e eu parabenizei aqui a secretária Dalma, com o prefeito Alexandre Bateté, a coordenação da saúde primária, mas de modo muito especial os nossos agentes de saúde, pela campanha de cadastro, pela campanha de vacinação, pelo acompanhamento das nossas gestantes dentro das unidades básicas de saúde, e a gente está feliz por esse acontecimento. Tem pessoas ainda que podem chegar aqui para dizer que a saúde do nosso município não está melhor, mas não conseguem provar com papéis e com índices nos dados da GERES, nos dados do governo do estado, onde diz que São Bento é o nono município no cumprimento das metas do Previne Brasil e é o primeiro município da Quarta GERES em Garinhões no cumprimento dessas metas do nosso Previne Brasil nas unidades básicas de saúde. Previne Brasil esse que a gestão passou dois anos recebendo, sem repassar para as equipes dos nossos postos de saúde, sem repassar para os nossos agentes comunitários de saúde, e que graças a Deus hoje é uma realidade no governo de Alexandre Bateté e Paulo Renato. Então é isso que a gente vem celebrar aqui, que a gente vem aqui comemorar, porque de fato essas mudanças estão acontecendo e o mais importante, está refletindo na vida do povo, na saúde da nossa população. Então muito obrigado a todos, quero aqui agradecer a Nisse, a Daniel, leve nosso abraço para o Nelito Nascimento, dizer da alegria de receber vocês aqui. A todos os nossos bons dias, fiquem todos com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.